Graças a Deus, amados, nós estamos aqui para mais um Me Conta, esse programa da Igreja Batista do Conforto, que tem como objetivo trazer aqui pessoas que foram alcançadas, que foram transformadas pelo poder de Deus, mas pela instrumentalidade de dois programas muito importantes da nossa Igreja, que é o Celebrando a Restauração e os Pequenos Grupos Multiplicadores. Temos falado de assuntos bem relevantes e hoje nós vamos falar de mais alguns assuntos que têm a ver com a realidade de vida de muitas pessoas, que pode ser que você, que nos assiste, possa se encontrar na realidade de vida de quem vai estar trazendo hoje o seu testemunho e isso possa ajudar a sua vida. Hoje nós vamos estar falando sobre depressão, sobre compulsão alimentar e compulsão financeira. O programa Celebrando a Restauração é um programa muito importante da Igreja, ele teve sua origem lá nos Estados Unidos, foi importada de lá e em Volta Redonda é a primeira igreja a ter esse programa, foi a Igreja Batista do Conforto e temos colhido frutos por conta desses anos que temos trabalhado com relação a isso. Para falar em depressão, eu queria trazer alguns dados aqui que são bem importantes para que a gente reflita sobre isso. 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, isso significa 12 milhões de compatriotas nossos que sofrem com isso. A média mundial é 4,4%, veja bem, nós estamos em 5,8% contra 4,4% da média mundial. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. E uma pesquisa feita também pela Organização Mundial da Saúde diz que de 2006 até 2015 2015 houve um aumento de 24% das mortes por suicídio e o mais triste é que a faixa etária mais atingida por este mal, o suicídio de adolescentes na faixa entre 10 a 19 anos de idade. compulsão alimentar, temos vários tipos, vamos estar tratando disso hoje, mas eu queria trazer aqui algo que é bem interessante. Você sabia que o nome dado para essa compulsão financeira ou consumo compulsivo se chama neomania? E no mundo, entre 2% e 8% das pessoas são atingidas por essa neomania, esse consumo compulsivo. E algo interessante, essas pessoas, não importa se tem dinheiro ou não, esse mal atinge até pessoas que não tem dinheiro. E nós vamos estar hoje trazendo aqui um casal muito querido na nossa igreja, que é o nosso irmão Elimar e a nossa irmã Eliana. Irmã Eliana, gostaria que a irmã nos contasse como foi esse período que a irmã sofreu com a depressão e como foi essa época marcante na vida da irmã? Eu tive a depressão profunda, que é aquela que você fica, a gente chama de quarto escuro, né? Que literalmente eu ficava dentro do quarto. Perdi na época a noção do que eu tinha, do que eu não tinha, de roupa, de cor. Não tinha força mesmo, a energia do corpo, nem pra fazer uma comida, um café. E muita tristeza, chorava muito, muita aflição no peito, sentia demais, uma coisa me apertando assim por dentro. E eu, se uma pessoa não oferecesse um café, uma comida, eu ia ficar mesmo dentro daquele quarto. Se não oferecesse uma ajuda, até pra trocar uma roupa, eu ia ficar dentro daquele quarto. E na época, eu tive o diagnóstico de depressão, mas eu me recusei a tomar remédio. Isso quatro anos atrás de ter a depressão profunda. Eu achei que não ia precisar de tomar remédio, só que eu paguei um preço, né? Porque essa falta de remédio, quando eu entrei em uso de remédio, os remédios não davam certo. Eu troquei de remédio várias vezes, nada dava certo. E eu só piorando, só piorando. E foi aí que eu precisei, por causa da depressão profunda, sair de uma cidade e vir pra Volta Redonda, pra perto da minha família. E buscar ajuda mesmo, né? Porque eu tava num estado que eu tinha pensamentos recorrentes. Não tinha pensamento de suicídio no sentido de fazer alguma coisa com a minha própria vida, tirar a minha própria vida. Mas, infelizmente, eu tinha pensamento suicida. Que é qual era o pensamento. E eu pedia a Jesus pra me buscar. Várias vezes eu falei pra Jesus me levar, me buscar. Mãe Diana, gostaria agora que a irmã contasse como foi que a irmã conseguiu sair desse quadro de depressão profunda. A irmã não tinha vontade de sair do quarto, pedia até pra Jesus levá-la, tirar a sua vida. E qual foi o papel do Celebrando a Restauração, da Igreja Batista do Conforto, nessa ajuda, na mudança de vida que a irmã teve? E como é que a minha vida deu uma guinada, né? Após esse quadro que eu estava, eu recebi uma visita do pastor Carlos, não sei se ele lembra. E ele leu pra mim o Salmo 46, que fala ali que Deus, né? É que é o meu refúgio, a minha força. E ainda que, o Salmo vai falando, ainda que, ainda que, ainda que aconteça tudo na minha vida, Deus é presente na minha vida. E através da vida dele, eu conheci a Dione, a esposa dele, que ela orou por mim dentro da minha casa. Eu senti muito a presença de Deus quando ela orou por mim. E ela me apresentou um médico. E já fazem 11 anos que, através da vida desse médico, a medicação deu certo. E eu me envolvi com a Igreja Batista do Conforto. Fui acolhida na Igreja do Conforto. Pessoas cuidavam de mim, pessoas oraram por mim. Recebi amor ali na igreja, muita atenção. E comecei a minha caminhada, né? E fui participar do Celebrando. Fiz um curso do Celebrando a restauração durante um ano. E, através desse curso, eu vi, eu entendi, né? Que eu precisava aceitar a minha história de vida. E seguir em frente com a minha história de vida. Que era uma história de um lar disfuncional, quando criança. De muito sofrimento. Meu pai era muito amoroso, mas era um pai alcoólatra. E isso trouxe danos à minha vida. Quando eu tive a depressão profunda também, houve a ausência da família, né? Eu tive a ajuda da minha filha Caçula. Ela que cuidava. Ela tinha 11 anos, pra 12 anos, mas ela que cuidava de mim. Então, eu pude ter a minha vida sendo modificada. E, através do CR, eu entendi isso. Que eu precisava aceitar a minha história de vida. Tanto da infância, quanto de casamento, quanto de família, né? E eu vi também que eu precisava, através do CR, através de uma pregação do pastor Júlio. Ele pregou no Celebrando sobre o perdão. E eu entendi ali na mensagem que ele trouxe, que a falta de perdão adoece a alma, né? E eu precisava, realmente, liberar perdão. Porque perdão não é um sentimento, não é uma amnésia. Você não esquece o que fizeram pra você. Você não esquece. Mas, no Celebrando a Ressaleração, você aprende que você precisa decidir perdoar. E também perdoar a si mesma, né? E contar que Jesus perdoa as nossas fraques, as nossas fraquezas, né? Porque, quando eu tive a depressão profunda, eu fui chamada de preguiçosa. Eu mesma achava que eu era preguiçosa, porque eu não tinha energia no corpo, né? Eu recebia telefonema de pessoas que falavam assim, ah, ainda tá dormindo até agora. Nossa! Porque eu não tinha força de manhã pra levantar. Principalmente, quem tem depressão, principalmente a parte da manhã. E eu precisava perdoar essas pessoas, né? Perdoar a ausência no casamento, a ausência de familiares, né? Porque a pessoa que não entende a depressão, ela critica muito. E isso dói muito pro depressivo. É uma marca, é uma... Fica assim como que uma ferida aberta. E eu tomei aquela decisão, né? De liberar perdão. No Celebrando a Restauração, a gente tem uma frase, né? Que a gente fala, vivendo um dia de cada vez. Hoje eu continuo com medicação, continuo caminhando, né? Lutando. Porque quem teve a depressão, não aprofunda, né? Mas tem estado depressivo, precisa continuar caminhando, seguindo em frente, né? Mas é um dia de cada vez, realmente, né? Mas hoje eu vivo meus dias felizes também, e sempre com Jesus, né? Eu sei que eu sou um milagre, eu sei que eu sou aquela mulher que teve um livramento de Deus. Na minha história de vida, tem um livramento de Deus. Meus irmãos, misericórdia, está dando para observar a luta que o casal travou, enfrentou e enfrenta? e agora nós vamos conversar com o esposo para que ele relate a luta dele contra a compulsão alimentar e a compulsão financeira. Irmã de Mar, conta para nós, varão, como foi que você enfrentou essa situação e como você conseguiu vencê-la? Abre o seu coração para nós, estamos prontos para ouvi-lo. Pastor Carlos, Pastor Paulo, a minha história de compulsão foi muito triste porque eu não tinha ideia e nem sabia o que era isso. E com esse quadro eu me tornei uma pessoa muito rude, me tornei um marido muito ausente. Eu cheguei a pesar 105 quilos. Eu tudo que fazia, eu fazia excessivamente. Então, o meu quadro estava se agravando dia após dia e em casa com uma esposa com o quadro de depressão sem entender e compreender o estado de saúde dela completamente ausente. Era como que se não tivesse uma pessoa doente dentro de casa achando que aquela pessoa não estava doente e não se importando com o quadro dela e nem com a família. Então, eu comia demais compulsivamente, às vezes escondido para não levar para casa e com um quadro de ausência. Então, eu me tornei uma pessoa muito amarga, me tornei uma pessoa muito difícil, me tornei um homem muito violento com as filhas dentro de casa. Então, esse era o meu quadro de compulsão e aquilo estava me levando para um caminho muito difícil. E, mesmo com a depressão, a minha esposa às vezes me dava um toque. Ela chegava para mim e falava você precisa de ajuda. E ela falava você precisa de ajuda. E eu não não dava ouvido a ela. Então, ela sempre falava você precisa de ajuda. Até que um dia, num quadro completamente ruim, eu fui buscar ajuda. Meu irmão, que situação, hein? Então, você pensou que o problema maior era a compulsão alimentar. E, frequentando, celebrando a restauração, você identificou através de alguns depoimentos, testemunhos, naquele momento de partilha, de que você também lutava contra a compulsão financeira. Ô, meu irmão, conta pra nós como você está lidando agora com essas compulsões. O que você está fazendo para vencê-las? Então, irmãos, eu estava no fundo do poço. Eu não pagava mais os meus compromissos, minhas contas, eu fazia questão de enrolar os outros. Então, eu estava no fundo do poço mesmo. Eu não fazia planejamento, eu não fazia orçamento. Então, sempre faltava, sempre faltava. eu estava no fundo do poço. Então, eu estava vivendo um quadro muito ruim e um dia, no aniversário de 18 anos da minha filha, foi que realmente a ficha caiu de verdade. Eu não ouvi uma pregação, não foi uma pressão que fizeram em cima de mim, foi um fato que aconteceu que eu vi que eu estava doente e precisava de ajuda. Eu estava em casa, minha filha completou 18 anos e ela pediu para fazer um jantar para receber os amigos dela em casa naquela noite. E eu lembro que era quatro horas da tarde, como se fosse 45 do segundo tempo. Chega um caminhão da Light lá em casa e corta a minha luz. Meses sem pagar a luz. Já tinham me cortado a água, eu tinha feito uma gambiarra emendei a água, agora eles foram cortar a minha luz porque eu não tinha ideia de que tinha a luz para apagar, cortar a minha luz. Eu até ali não, aquilo, não me fez mudar de ideia. Até aquele momento o corte da luz não me fez mudar de ideia. Mas quando a minha filha chega do trabalho e que eu falo para ela que cortar a luz, que o aniversário dela não ia poder ser lá em casa, quando ela olhou para mim, ela não falou nada, ela só olhou para mim, aquela cara de desapontada, aquela de decepção, de frustração, aí irmãos, eu vi que realmente eu precisava de ajuda. E fui. A minha esposa já frequentava o CR, ela me falou do CR, eu fui no CR na verdade para tratar uma compulsão alimentar. Quando eu chego no CR, eu entro na sala da partilha, eu percebo que o meu problema era financeiro também, além da compulsão alimentar, a compulsão financeira, porque você gasta sem ter, compra sem ter, tem prazer em comprar as coisas e não pagar. Então, eu estava vivendo esse quadro. Ah, irmãos, quando eu entro naquela sala de partilha e vejo pessoas com o mesmo problema que o meu ou em outras áreas da compulsão financeira, olha, aquilo mudou completamente a minha vida. Aquilo mudou a minha vida de uma forma radical. Olha, parecia ser uma coisa tão simples, mas pra mim não era, porque eu estava doente e precisava de ajuda. E quando as irmãs e os irmãos começaram a compartilhar as suas necessidades, começaram a compartilhar de como eles conseguiram ajuda, irmãos, aquilo fez toda a diferença na minha vida. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa? Foi pagar o meu aluguel, porque eu não pagava aluguel. Quem pagava o aluguel pra mim morar era o meu pai, os meus irmãos. Eles faziam vaquinha e pagavam o meu aluguel. Então, eu não pagava o meu aluguel. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reunir os meus irmãos, agradecer e pagar o aluguel. Olha como isso foi importante na minha vida. De lá pra cá, eu não precisei mais de cheque do meu pai pra me fazer compra no supermercado, não precisei mais dar calote nas pessoas, porque eu tô vivendo um dia de cada vez. Então, aquilo foi muito importante, celebrando a restauração na minha vida, antes e depois, fez toda a diferença na minha vida. E hoje, graças a Deus, nós temos uma família com equilíbrio, nos relacionamos muito bem, nós nos perdoamos, o perdão é tudo. E há um texto na palavra de Deus, que eu coloquei aquele texto na minha vida, assim, como um objetivo central. É o texto de Crônica 7,14, Primeira Crônica 7,14, que diz que se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu precisava disso tudo. Eu precisava me humilhar diante de Deus, reconhecer que estava doente e que era um dependente e que precisava da ajuda de Deus para caminhar. E eu fui em busca desse Deus que fez toda a diferença na minha vida. Eu me humilhei, eu orei pedindo socorro, eu busquei a face dele, eu me lancei diante dele buscando ajuda e o meu caminho ali mudou, me converti dos meus maus caminhos, eu dei uma volta na minha vida e isso fez toda a diferença e o que Deus fez? Ele ouviu do céu, perdoou os meus pecados, as minhas ações, tudo aquilo que eu fazia e sarou as minhas feridas. Eu não tenho a consciência pesada mais, eu não luto mais com isso, eu não tenho mais aquilo na cabeça que vinha todo o tempo, minha esposa infeliz, minha filha infeliz, nada dá certo, nada funciona, não, hoje eu penso diferença porque Deus mudou toda a minha situação, porque eu pedi perdão, ele me perdoou e eu consigo caminhar, então vale a pena frequentar o Celebrando a Restauração, ele fez toda a diferença na minha vida, porque Deus está nesse negócio. meus irmãos, misericórdia, como não acreditar no poder de Deus, como não acreditar na ação de Deus na vida do ser humano, que é a imagem e semelhança do próprio Deus, eu não sei a sua luta, eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dificuldade, mas assim como a irmã Eliana está conseguindo lidar com a depressão, assim como o esposo, o irmão Edmar está conseguindo lidar também com a compulsão financeira, a compulsão alimentar, cremos de que Deus pode agir em seu favor, acreditamos na ação de Deus, aqui você verá os links, entra, entra nesta sala de oração, ali eu estarei com o pastor Paulo Henrique, nós estaremos com o ministério de intercessão da nossa igreja, nós teremos ali irmãos, interessados em querer ouvir a sua voz, para juntos levantarmos um clamor, pedindo a intervenção de Deus em seu favor, o Celebrando a Restauração não é somente para quem luta contra o álcool ou a drogadição, não, o Celebrando a Restauração para quem luta contra a compulsão sexual, contra a mentira, contra a ira, contra a inveja, contra os ciúmes, nós precisamos entender que a nossa luta é contra o pecado, é contra os desejos que a nossa carne tem, então entra nesse link, por favor, você está tendo uma oportunidade de ouro, entra e estaremos invocando, suplicando, pela bondade, pela misericórdia de Deus em sua vida, em sua família, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, rique abundantemente, e até o próximo, me conta, me conta a sua história. Deus o abençoe. amém. Amém.